Amor Eu te amo como ninguém, como ninguém E é pra todos sempre Te juro que tu és o meu zero, que sem ele não se faz o Deus Você afastou todas que tentaram te afastar de mim Eu fiquei só tua, só tua Você é amor, 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 amor Nosso amor é pra frente Amor Nosso amor é pra frente Amor Nosso amor é pra frente Amor Nosso amor Da 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 Te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Sempre que fazemos amor, parece a primeira vez Por mais frio que o quarto esteja, você aquece, você aquece, love, love Você entrou na minha vida, apagaste o passado, não me lembro de mais ninguém Nosso amor é pra frente, amor, nosso amor é pra frente, amor, nosso amor é pra frente Oh, eu não tenho, não sou amor é profissional Oh, eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho Oh, eu não tenho, 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 não